E aí meus amigos da série Caminhão nos Estados Unidos, tem uma parada para almoçar, apesar de que são 5h40 da tarde, mas eu descarreguei, já carreguei e estou indo para Búfalo, como vocês já viram no vídeo da descida da serra, e já me responderam, eu tento fazer quando eu passar aqui de novo, pode ter certeza que eu me arrependi, porque o caminho está muito bonito, eu parei no Walmart, parei no supermercado, venho de carreta mesmo no supermercado, cara de pau mesmo, outros camineiros americanos também fazem, está aqui o carretão aqui no supermercado, fazer compra mesmo, agora vamos almoçar, entendeu, entrar porque está muito calor, aí o Wagner já perguntou rapidamente, está calor para caramba, aqui ó, ar-condicionado no máximo, entendeu, eu estou com a mesa armada que eu vou comer meu Subway, porque na estrada é o que tem de mais nutritivo, tá bom, aqui ó, está a mesa armada, eu vou bater meu Ranga aqui um copinho de leite, acabei de comprar no Walmart.